Música Eu gostaria nesse momento de agradecer aos maracanoenses que estão nos assistindo através da TV Maracanã E gostaria de agradecer a confiança depositada de cada um que saíram às ruas e que me deram o direito de hoje estar aqui na Câmara Municipal, na Câmara Legislativa como vereador Mas eu gostaria de desejá-lo a um feliz Natal a todos os maracanoenses e um feliz Ano Novo Que Deus abençoe a cada um e que Deus possa nos dar um feliz 2014 E esses são os votos do vereador Nilson Nogueira Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos Feliz 2014!